Música Olá pessoal, Marcelo Alva Metinari, vamos para mais uma aula de Construct 2. Nesta aula eu vou dar continuidade a duas séries em conjunto. A série do Gamepad para dispositivo modo com o Toach, que nós estamos fazendo, e também a série do nosso game estilo Slithere. Então, para quem está seguindo a série do Slithere, nessa aula eu vou colocar o controle para dispositivo móvel. Deixa eu carregar o jogo aqui. Ok, está aqui do jeito que nós deixamos na última aula. Eu vou fazer o processo completo, para quem não acompanhou os demais vídeos da série do Gamepad. Então vamos lá. Eu vou substituir o mouse pelo Toach. Então eu já posso inserir aqui o Toach. Ok, inserido. E como esse layout é um layout de 5.000 por 5.000, tem algumas particularidades. O Toach tem que ficar sempre na tela. Então eu vou criar uma Layer para esse controle. Vou chamar ela de Toach. Esse é o nome da minha Layer. E nela eu vou deixar o Parallax de zero. Ela não vai se movimentar. E é nessa Layer que eu vou criar o controle de Toach. Vou deixar invisível a BG. Só a BG. E vou ir lá em cima onde tem os pontilhados. Aqui. Então nessa região eu vou pegar como parâmetro para mim criar a Layer do Gamepad. Vou fazer do mesmo jeito, criando uma imagem. Um Sprite que vai servir para Gamepad. Vou criar um círculo de 150 por 150. E vou colocar Transparência aqui no canal Alpha. Para fazer um círculo menor de 145 por 145 no interior. Com isso nós vamos ter um arco. Vou reduzir o tamanho da imagem. Quando nós reduzimos o tamanho da imagem, o ponto é deslocado. Então nós precisamos forçar para que o ponto vá ao meio. Ok. E o ponto no meio. Essa imagem está concluída. E é o nosso Gamepad. Perfeito. Agora eu vou criar o centro do Gamepad. O Gamepad Middle. Uma imagem menor. Vamos voltar o canal Alpha para 255. E vou criar uma imagem de... 40 por 40. Então esse vai ser o centro do Gamepad. Vou fazer o stretch aqui. E ajustar o ponto para que ele vá para o centro. Perfeito. Eu só lembrei de um detalhe. Eu tenho que conferir se essas cores vão ficar boas. Então vou mostrar aqui. Tá tranquilo por enquanto. Então esse aqui é o Gamepad. Middle. E no Start of Layout. E no Start of Layout. E no Start of Layout. Gamepad. Gamepad. Gamepad.y Com isso não importa aonde ela estiver. Ao rodar ela vai ficar no centro. É isso aí. O controle ainda está com o mouse. Com isso já dá para ir transferindo aos poucos os códigos que hoje estão aqui. Para o novo código com touch. Vou começar pelo Turbo. Então eu vou criar já o botão. Para Turbo. Colocar uma Sprite. E adicionar uma imagem. Deixar ela maior. Esse aqui vai ser o BTN Turbo. Quando eu tocar. Num objeto. Estou tinho. Em Object. BTN Turbo. Então enquanto eu estiver tocando nele. E já vou colocar um Else aqui. Para quando eu não estou. A cobra ela tem uma aceleração. Quando o botão do mouse está pressionado. E essa aceleração eu vou transferir para o botão. De Turbo. E quando ela não estava pressionado. Ela tem. Uma velocidade normal. Vou transferir isso para o Else. Do Stout no Turbo. Então esse código do mouse eu já posso excluir. Ficou só a direção. Tá. Então vamos testar. Ok. A direção ainda está aqui. Agora eu quero ver se o Turbo está funcionando. Vou pressionar aqui. Está funcionando. Ela andou mais rápido. Enquanto eu pressionando aqui. Ela anda mais rápido. Está certo. Agora vamos transferir. A direção. Enquanto eu estiver tocando na tela. Stout. E uma outra condição. Enquanto eu estiver tocando em um objeto. Nós vamos inverter essa. Objeto Turbo. Então é. Não tocando no objeto Turbo. Então enquanto você estiver tocando em qualquer posição da tela. Mas não tocando no objeto Turbo. A primeira. Coisa que nós devemos fazer. É setar. Novamente. O middle. O gamepad middle. Para o centro. E agora. Ajustar o ângulo dele. Então como que eu ajusto esse ângulo. Vou vir aqui. Gamepad middle. Sete ângulos. Para o ângulo dele mesmo. Em direção ao touch. Então ele mesmo é. Gamepad middle. Ponto x. Gamepad middle. Ponto y. Até o touch. Ponto x. Touch. Ponto y. É o mesmo código aparentemente do anterior. Mas aqui. Vai precisar de um ajuste. E vou fazer esse ajuste depois. E vou mover. Agora nós vamos. Fazer aquele efeito dele sair do centro. Nós vamos usar o move. Move to angle. Qual ângulo? O próprio ângulo. E vamos usar o mínimo. Da distância. Entre o touch. x. Vírgula touch. Y. Até o gamepad middle. Ponto x. Vírgula gamepad middle. Ponto y. Isso tudo aqui. Dividido por dois. Apenas cinquenta. Ok. Agora nós já podemos testar. Para testar. Eu vou ter que trazer o personagem aqui. Então o nosso personagem está aqui. Vou trazer ele para cá. Vamos rodar. A câmera também. A câmera está aqui. Ok. Então. O gamepad está funcionando. Mas o controle ainda está no mouse. O controle do ângulo está no mouse. Só para finalizar o gamepad aqui. Vamos colocar. Quando a gente soltar. Ele voltar para o centro ali. Então. Vamos lá. Quando qualquer touch encerrar. Any touch enter. Ok. Quando qualquer touch encerrar. Eu vou trazer o controle. Só copiar daqui. E colocar aqui. Vou colocar o controle no centro. Novamente. Agora vamos eliminar cem por cento. Do controle do mouse. Nós tínhamos o controle do mouse. Pela direção. O controle do personagem. Pela direção do mouse. Não vamos mais usar isso. Posso apagar então. Não tem mais esse grupo. E o plugin de mouse. Que eu posso apagar. A direção do personagem. Eu vou fazer ela aqui. Dentro do gamepad. Rotate Tower Rangle. Ok. 3. E aqui é o ângulo. Do gamepad. Ponto X. Gamepad. Ponto Y. Até o meio. O gamepad. Ponto X. Gamepad. Middle. Ponto Y. Vamos testar. Então. O nosso gamepad. Aqui embaixo. Está funcionando. Quando eu solto. Ele volta para o centro. E o turbo. Também está funcionando. Ele não funciona mais. Direito agora. Eu não volto mais. Por quê? Por causa do parallax. Que essa é a diferença. Dos anteriores. Ele funciona bem. Enquanto o personagem. Estiver aqui dentro. Depois que o personagem. Sai para o resto da tela. Esse controle. Que eu fiz ali. Ele não funciona. Então. O meu personagem. E a câmera. Estão lá embaixo. Se eu rodar aqui. Ele não funciona. Não funciona. Por quê? Porque eu estou usando. O touch. E o touch. Ele leva em consideração. O tamanho inteiro. Do layout. Se eu tiver aqui. A resposta do touch. Por exemplo. Vai ser essa posição. XY. E que não cabe. Para aquele cálculo ali. Mas eu tenho como. Como descobrir. Ou como isentar. Essa diferença. Vou só criar um exemplo aqui. Como se fosse a câmera. Isso aqui não serve para nada. Eu vou apagar depois. Aqui. Do tamanho. Da câmera. Que é o tamanho. Da view. Do projeto. Então. A minha câmera. Ela vai estar acompanhando. O personagem. Se eu tocar aqui. Ela vai estar. Como resposta. Ela vai dar como resposta. Esse. Esse resultado aqui. O touch. O construct. Da variáveis. Da resultados. Da valores. Dessa diferença aqui. E eu posso usar. No cálculo. Meu. E isso vai fazer com que. O gamepad. Funcione normalmente. Então. Essa aqui. É só como se fosse. Um exemplo da tela. Vou apagar. Não vou usar esse sprite. Não vou usar esse sprite. O que eu preciso usar? Eu preciso usar. O. A variável que retorna isso aqui. Para me deduzir. Essa diferença aqui. Do touch. Que eu preciso. Para o touch. Que ele está resultando. O quanto está sobrando. De. X. No caso do X. Eu vou usar o viewport. Left. Que vai ser. O quanto está sobrando. De pixel. À esquerda. E para o Y. Eu vou usar o. Viewport. Top. Que é o quanto está sobrando. Em Y. Acima. E com isso daqui. Eu estou. Estou tirando. Toda a diferença. Que tiver acima. E ao lado. E o cálculo do gamepad. Vai funcionar. Só que eu uso o touch. Em dois lugares. Em cima. E aqui. Então. Eu preciso colocar aqui. Também. Onde tem touch. Onde é o X. Eu uso. Menos. Viewport. Left. Com parênteses. Zero. E onde é Y. Eu uso. Menos. Viewport. Top. Comparando. Entre zero. Então. Essa é. A única diferença. Entre o tutorial. De gamepad. Que nós fizemos. Na aula anterior. E para os games. Que tem. O tamanho do layout. Superior. Ao tamanho. Da visualização. Da câmera. Agora vamos rodar. E pronto. O gamepad. Está funcionando. Porque eu eliminei. Toda a diferença. De Y. Que tinha acima. E de X. Que tinha aqui ao lado. Então. O touch. Está retornando aqui. 2000. 1800. E para o cálculo. Daqui. Pouco importa. Porque eu retirei. O que estava sobrando. Então. Funciona normalmente. Como a gente tinha feito. Nas outras aulas. Eu gosto de fazer. Esse jeito. Que em qualquer posição. Da tela. Ele dá o resultado. Do controle. Mas também tem aquela maneira. De você. Só fazer funcionar. Se tocar. Em cima. Do gamepad. Então aqui. Ele acelera. E volta. Acelera. Eu não posso. Setar o ângulo. Diretamente. No personagem. Porque senão. Ele ficaria muito. Ele faria uma mudança. Muito reta. Por isso que eu uso. Essa. Por isso que eu uso. Essa opção. Rotate. E aqui. O 3. É a velocidade. Com que ele vai. Rotacionar. Agora é só. Colocar isso aqui. Num grupo. De gamepad. E pronto. Está feito. O nosso. A nossa aula de hoje. Valeu pessoal. Era isso que eu tinha. Para mostrar para vocês. Como fazer um gamepad. Com um cenário. Maior. Do que a visualização. Da câmera. Vou deixar as layers. Visíveis aqui. E pronto. Era isso que eu tinha. Para a aula de hoje. Um abraço. E até a próxima.